Informativo Notícias, oferecimento Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Veja na edição de hoje, artistas locais apresentam obras no primeiro Arte Mais On. Horário de verão, você sabia que a medição do tempo é algo bastante antigo? Educação para o trabalho e para a vida é tema de feira do Senac. Alunos aprendem informática em nova telesala do bairro Conservas. Agora no Informativo Notícias, desta terça-feira, dia 19 de junho. Boa noite. Foi realizado ontem à noite o leilão de arte beneficente Primeiro Arte Mais On. O evento teve a participação de artistas locais e a comercialização das obras esteve a cargo do leiloeiro oficial José Luiz Santayana. Tapetes, telas, esculturas e objetos de decoração estiveram expostos na Casa de Cultura de Lajado nesta segunda-feira, quando foi realizado o leilão de arte beneficente, o primeiro Arte Mais On. A realização esteve a cargo da SCF Eventos, com a participação de artistas locais como Edson Maia, Dinorah Garcia Feldens, Dalva Neus, Johan Peredger, Alessandro Sensi, Silvio Farias e Vera Lau, além das lojas Decorata, Kiko Susba e Eduarda Maioli, que apresentaram artigos de decoração, cristais e outras peças. O leiloeiro oficial José Luiz Santayana falou da representatividade da programação e da qualidade dos trabalhos apresentados. Eu gostei muito da iniciativa, porque além de ser um evento cultural, que também valoriza todos os artistas locais, movimenta o mercado, movimenta as pessoas, dá ideias novas, também temos algumas lojas que também estão participando e também tem uma grande quantidade de tapetes, todos os tapetes artísticos, porque são todos tapetes orientais, feitos à mão, então não tem nenhum tapete industrializado. Então, eu acho que é uma ideia muito interessante, que além de tudo de ser beneficente, também favorece e ajuda para a cultura local. E com a tua experiência já nesse trabalho, como é que tu vê o trabalho das pessoas daqui, esses trabalhos expostos? Eu fico surpreso, a qualidade é muito boa, eu gostei muito. O leilão beneficente vai destinar 5% do valor arrecadado para o lar de idosos Tabita. O horário de verão vai reduzir em 5% o consumo de energia. Os relógios foram adiantados no sábado em 1 hora. A medida vigora até 20 de fevereiro de 2011. Para alguns, o novo horário agrada. Já para outros, é motivo de mau humor. Mas você já se deu conta de que precisa do tempo para organizar sua vida? A medição do tempo é algo muito antigo. Desde sábado, os lojadenses estão convivendo com o horário de verão. Tem gente que não gostou muito da ideia. Como é que teu dia é corrido? Sempre foi, mas agora com essa troca de horário, dá uma canseira danada. Adiantar os ponteiros para reduzir energia. Este é o objetivo da medida. Mas será que o tempo pode ser domado? Este é um assunto que intriga filósofos e físicos. O tempo é um dos mistérios insondáveis do universo. O passado não está mais aqui. O futuro ainda não chegou. E o presente voa. Acredita-se que o tempo começou a ser medido há cerca de 5 mil anos. O primeiro relógio tinha uma haste que projetava a sombra do sol. Depois, os egípcios dividiram o dia em 24 horas. E assim avançaram os relógios no compasso da evolução da humanidade. Dizem que Santos Dumont criou o relógio de pulso. Mas essa história é contestada pelos suíços. A verdade é que depois que o homem fatiou o tempo, tornou-se escravo dele. Está apressado? Sempre apressado. Porque o dia deveria ter quantas horas para você? Deveria ter no mínimo mais que 24 horas, né? Sempre falta tempo para fazer as coisas. No mundo moderno, o que menos se tem é tempo. Mas e essa teoria de que o tempo é relativo? Sim, é verdade. O tic-tac do meu relógio não é igual o do seu. Pois o tempo é uma questão da sua realidade. Mas isso é filosofia. E filosofias à parte, deixe eu ir porque eu já estou atrasada. Os dias talvez sejam iguais para um relógio, mas nunca para um homem. Profetizou o escritor Marcel Proust. Educação para o trabalho e para a vida é o tema da feira promovida pelo SENAC no Rio Grande do Sul. Em Lajado, o evento promete mobilizar mais de mil pessoas. O SENAC promove amanhã a quinta-feira de oportunidades. O evento é gratuito e realizado simultaneamente em 40 escolas do Estado, onde serão realizadas mais de 200 atividades. Quem fala a respeito do que ocorre na cidade de Lajado é a diretora Etienne Zambuja. Amanhã, durante todo o dia, nós teremos atividades gratuitas voltadas para a nossa comunidade com o objetivo de aproximar as pessoas das oportunidades que existem no mercado de trabalho. Para isso, a partir das 9 horas da manhã, nós teremos a realização de um painel enfocando as questões dos vínculos do trabalho e da vida, com a participação de profissionais da área de recursos humanos de empresas reconhecidas da nossa região. A partir das 14 horas da tarde, teremos vários workshops acontecendo simultaneamente, trabalhando o preparo para entrevistas de emprego, como administrar o salário, e até algumas dicas em relação a poder demonstrar uma aparência saudável realmente nesses momentos para enfrentar novos desafios no trabalho. E, à noite, nós vamos ter um painel que foca as questões das tendências do mercado. Teremos a participação do vice-presidente de capacitação da CDL, o presidente da CIN de Lojas e um professor do SENAC da pós-graduação que vem falar para a gente da área de TI. Então, teremos aí o foco da gestão, comércio e tecnologia. Qual é o futuro do trabalho nestas áreas? Das 5h30 da tarde às 7h da noite, nós também teremos aqui no SENAC diversas agências de emprego que vão estar aqui oportunizando vagas e fazendo cadastro gratuito do pessoal para que possam mais rápido, então, se inserir no mercado, bem como vamos ter aí computadores disponíveis para todos aqueles que queiram se cadastrar no portal do SENAC Empregos e Currículos, onde muitas empresas ali também buscam talentos e acessam aí as pessoas que buscam a sua formação profissional no SENAC. O SENAC amanhã, então, está aberto para toda a comunidade. A gente conta com a participação aí do Vale do Taquari. Nesta sexta-feira, dia 22 de outubro, às 7h da noite, no auditório do Prédio 3 da Univates, ocorre a final regional do concurso Oratória nas Escolas, promovido pela JCI Lajado. A final do concurso contará com alunos concorrentes de várias cidades do Vale do Taquari. A programação é aberta ao público e a entrada é gratuita. Conforme informações da Prefeitura de Lajado, no dia 1º de novembro, não haverá expediente externo e interno nas repartições públicas municipais. O motivo é a transferência do ponto facultativo de 28 de outubro, dia do servidor público, para o dia 1º de novembro. As escolas municipais seguirão o calendário próprio. Quanto aos postos de saúde, somente o do bairro Montanha estará aberto no horário das 7h30 da manhã, às 15h para as 10h da noite, sem fechar o meio-dia. E as escolas de toda a região vão se encontrar em programação especial durante a Expo Vale 2010. Será nos dias 16 e 17 de novembro, das 2h às 6h da tarde, no Parque do Imigrante em Lajado. A Expo Vale 2010 ocorre de 12 a 21 de novembro, numa realização da ASIL e Prefeitura de Lajado. Veja a seguir, alunos aprendem informática em nova telesala do bairro Conservas. Precisa-se, precisa-se de bons profissionais e de bons cidadãos. Precisa-se de ética, mas também de conhecimento e técnica. Precisa-se de sustentabilidade, de felicidade. Precisa-se de liderança, de motivação. Precisa-se de paixão. Senac, educação para o trabalho e para a vida. Além de plasma, seu sangue contém milhões de hemácias, leucócitos e plaquetas. São milionários como você que podem aumentar o número de doadores de sangue em Lajado. Doe sangue regularmente. Ligue 3748-0442 e agende a sua doação. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Lajado em prol do Emovali. A felicidade e o futuro do seu filho está aqui. Colégio Melinho, número 1 do Enem Vale do Taquari. Matrículas abertas, educação infantil, ensino fundamental e médio, totalmente apostilados. Dê um presente para o seu filho. O futuro. Colégio Melinho. Lajado em Lajado. Pensou em trajes? Pensou em Teva? Nas lojas Teva você encontra a melhor linha de trajes do Brasil. Com qualidade excepcional e caimento perfeito, os trajes Teva se tornaram o primeiro nome na mente dos homens mais elegantes da cidade. E agora com a promoção de trajes Teva ficou ainda mais fácil andar na moda. Passe nas vitrines das lojas Teva e confira. Quem compara preço e qualidade, escolhe os trajes das lojas Teva. Sua casa merece telhas rainha, no modelo portuguesa ou brasileira, que possui resistência mecânica de 400 kg. A única que não desbota e vê com certificado de garantia de 15 anos no esmalte e 50 anos na telha. Complete sua felicidade com as piscinas FiberSul e viva momentos de lazer. Aquatelha, piscinas e telhas. Ligue Aquatelha 3714-3121 ou 9918-1128. Compre a educação FiberSul. Quer comprar eletrodomésticos? Na setel é sempre mais fácil. Quer comprar móveis? Na setel é sempre mais fácil. Quer comprar eletroeletrônicos? Na setel é sempre mais fácil. Quer comprar material de construção? Na CETEL é sempre mais fácil CETEL, sempre mais fácil de comprar